Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Mileno Lino, falo partir de Moçambique. Bom, meus amigos, nesse momento temos um grande convidado, queremos bater um par de papo aqui, queremos conversar um pouco das culturas, das comidas e muito mais. Então, nesse momento, vou apresentar o meu amigo, o meu amigo, o nome dele é Eliseu Ferreira, então ele é lá, é de aí em Brasília, então queremos compartilhar um pouco das coisas, né? Da comunidade daqui e de lá. Então, ele vai se apresentar e vamos começar as entrevistas. Ok, tudo bem com você, Mileno? É um prazer estar aqui com você, uma grande alegria ter te conhecido, sinceramente, é um desejo muito grande meu ter contato com o pessoal da África, de várias regiões, principalmente de Moçambique, que fala a nossa língua, né? Mais fácil, né? E estar aqui com você hoje, vamos dizer assim, para mim é uma realização que me aproxima mais, cada vez mais perto do meu sonho de estar visitando aí as comunidades da África. Muito obrigado, né? Eu também me sinto alegre nesse momento, nós conversando, partilhando o que é de bom aqui em Moçambique e daí em Brasília. Então, nesse exato momento, vamos iniciar com as perguntas, né? Eu quero saber um pouco daí em Brasília e depois vamos sabendo mais outras coisas. Então, a primeira pergunta vai ser, qual foi o momento mais difícil, né? Da sua vida aí em Brasília? Aqui no Brasil, falando da minha vida pessoal, né? Bom, Sim, sim. Bom, momento difícil, acho que todo mundo passa na vida, né? Sempre nós temos momentos muito difíceis. Tem alguns até difíceis de falar, que às vezes envolve pessoas, que é difícil de citar. Mas eu penso que da minha vida toda, o momento mais difícil da minha vida foi durante a minha infância, né? Porque meus pais se separaram e você ter que passar por aquilo, eu creio que eu tinha na faixa de nove anos de idade. Então, eu nunca fui uma pessoa muito normal. Porque eu acredito que filhos de pais separados nunca serão pessoas completamente normais, porque você não consegue ver aquelas pessoas que você mais ama, cada uma em um lugar diferente. E você tem que optar por um dos lados, né? Porque eu tinha que morar com algum dos dois. Então, e fora outros problemas, que é difícil de falar. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, foi durante a minha infância, quando eu realmente passei por isso. E depois eu morei um tempo com a minha mãe, né? Se eu for contar a minha história toda aqui, nós vamos ter aí uns dez vídeos ou mais aí, mas eu vou resumir. Depois eu fui morar com o meu pai, mas meu pai, né? Infelizmente, ele também teve dificuldade pra enfrentar a situação, ele acabou bebendo, né? Se entregando à bebida, vício e... Mas com toda a dificuldade, com tudo, eu morando com ele, ele conseguiu cuidar de nós. A minha mãe, eu às vezes nem prefiro, prefiro às vezes nem falar muito, porque... A parte mais difícil foi a minha mãe, né? Então, todo mundo quer ter aquela imagem de uma mãe maravilhosa, uma mãe que tá sempre acolhendo o filho, fazendo tudo por ele, ajudando, e tá sempre ali presente num momento difícil. E é uma coisa que eu não posso dizer. Então, eu não tenho muito o que contar acerca da minha mãe, porque eu gostaria de ter muitas coisas boas, mas eu a amo, visito ela, ela já tá idosa, eu cuido dela toda, mas a nossa história, infelizmente, não foi das melhores histórias, né? Por causa do que aconteceu. É até difícil de entrar em muito detalhe, porque eu estaria expondo ela, né? Ela é uma senhora que já tá com setenta e poucos anos, eu faço de tudo pra levar ela no médico, cuidar, e cuido também do meu pai que mora com a gente aqui, que já tá com oitenta anos, meu velhinho aqui, eu faço de tudo pra cuidar dele também. Então, ele já mora com você aí? Isso, nós moramos no mesmo lote, no mesmo... do meu lado aqui, né? Então, quando tem qualquer coisa, a gente levar no médico, cuidar, resolver problema de banco, todo tipo de problema, porque já tá idoso, já tá começando a ter problema de memória, de Alzheimer. Então, eu penso que nós temos muitos momentos difíceis, se eu for contar a todos, eu ia ficar muito tempo aqui, mas eu penso que não tem nada pior do que uma criança ver seus pais se dividirem em cada um numa direção, e sempre um falando mal do outro. É o problema, né? Então, eu acho que é isso. Então, totalmente, queria saber qual dos irmãos vocês aí? Aqui nós não somos uma família tão grande como a sua, nós somos só três. Eu, o meu irmão, e a minha irmã, que ela é a mais velha. Eu sou o mais novo da família. Ah, eu o mais novo da família. Isso. É o caçula, né? Como se diz? Caçula. Rapinho do Tacho. Opa! Bom, como vocês já ouviram, meus amigos, a história do meu irmão foi esta aí. Então, vamos na segunda pergunta, né? Vamos saber da região dele, como a região dele, Cristal, influenciou na vida dele. Como foi? Onde eu moro aqui, eu moro em Minas Gerais, na cidade... Eu moro na Grande Belo Horizonte, chama de Grande BH. Eu nasci e cresci em uma região que é uma divisa de municípios, divisa de cidade. Mas é muito próximo de Ibirité e Contagem. E Minas Gerais, ela é muito forte na cultura. Nós temos uma cultura bastante forte, bastante expressiva. É uma cidade de muita montanha, muito morro. Se você vir aqui, você vai ficar cansado de tanto subir e descer morro. Porque as pessoas que vêm de outras cidades para cá, de Brasília, São Paulo, eles ficam impressionados com a quantidade de morros e descidas que eles têm que subir e descer nas ruas. E a nossa cidade, Minas Gerais, ela tem variadas culturas. Você tem aí diversos tipos de pratos típicos. E nós somos muito famosos por nós sermos muitos acolhedores, muito hospitaleiros. Nós recebemos muito bem os nossos visitantes. Nós gostamos de trazer eles para casa. do melhor que a gente tem, das nossas... Principalmente, quando vem aqui, tem que comer o nosso frango com quiabo, tem que comer o nosso tropeiro e a nossa feijoada, que nós somos famosos por esses pratos aqui em Minas Gerais. E, assim, viver em Belo Horizonte, Minas Gerais, foi a melhor coisa. Eu não trocaria a minha cidade por outra cidade. Só realmente para fazer viagens, passeios, mas Belo Horizonte... Nós não temos praia, né? Nós não temos mar aqui, mas nós temos muita natureza. Nós temos rios, nós temos montanhas, nós temos diversidade de fauna e flora. E, realmente, é um lugar lindo de se visitar e um povo muito... Muito gente boa, né? Como diz aqui, o povo bom demais, uai. Nós temos nossos jeitos de falar. A vossa lema, né? A vossa lema de falar. Igual vocês, Portugal... Vocês da África, vocês têm uma expressão que vem de Portugal, que é... Opa! 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 Meu amigo! Opa! Então, nós aqui, nós temos... Nós também temos. Nós falamos uai... Uai, so! Uai, so! E nós também falamos... Uai, so! Isso, uai. Uai, quando você está com alguma dúvida, uai! E quando você vai cumprimentar, bão! Em vez de falar, você está bão, não fala bão! Bão! É bem engraçado. Quando aqui, meus amigos que temos costume, se queremos chamar alguém, né? Chamamos... Uai, uai, uai! Estamos, tipo, chamados, tipo, alguma pessoa hoje está distante, então. Temos a hábito de chamar... Uai, uai, uai! Ah, que legal! Isso aí é que é compartilhamento de cultura. A gente tem que falar essas coisas. Sim, sim, sim. Porque é gostoso se aprender isso. É muito bom, é muito bom. É muito bom. Bom, vamos lá, terceira pergunta, né? Nós todos sabemos de cada um ser humano, sendo mulher ou homem. Cada um tem os seus sonhos, tem os seus sonhos, tem os seus planos para o futuro. Então, nós queremos saber um pouco, né, do irmão, dos seus sonhos de lá no futuro, com o seu trabalho de NBM e quais são os seus planos mesmo. Bom, eu trabalho na NBM já faz 10 anos. É uma empresa de tecnologia e, pelo menos aqui no Brasil, a gente mexe mais com a parte de informática, computação, né, softwares. Então, é uma empresa muito grande. Eu entrei nela há muito tempo atrás, acho que foi 2012, se não me engano, já fazia mais de 10 anos. E eu sempre gostei de mexer com essa parte de tecnologia, programação, software, né? E, então, eu entrei naquilo, numa área que eu gosto de fazer. Embora é uma área muito cansativa. Por quê? Tecnologia, você vê a velocidade como a tecnologia evolui. Você está aí com o celular na sua mão, conversando comigo aqui no Brasil. A gente nunca imaginava ter isso há 10, 20 anos atrás. Você nunca sonhava em fazer isso. Conversar com uma pessoa ao vivo, olhando assim para a sua cara, do outro lado do mundo, cinco horas de diferença. Então, a tecnologia avança rápido demais. E eu tenho que estudar todo ano, eu tenho que aprender um tanto de coisa nova. E isso é muito cansativo, embora é o que eu gosto, mas não é igual um... Embora, não vou dizer que não tem evolução, mas se você aprende arquitetura, engenharia, medicina, não é tão rápida a evolução igual a tecnologia de informática. O ser humano, o corpo dele continua. O médico vai continuar sabendo o que tem no corpo do ser humano. Embora existam mais técnicas, mais formas de tratamento, evolui. Mas a velocidade de evolução não é tão rápida igual a informática. Então, eu tenho muita vontade de trabalhar com outras coisas. Eu gosto de música, eu sou músico, eu toco na igreja. Eu quero trabalhar com música, quero trabalhar com... Por exemplo, eu estou aprendendo modelagem 3D. Inclusive, no meu canal vai ter logo aí novidades sobre isso. Fazendo jogos 3D. É uma coisa que eu gosto também. Profissionalmente, a minha vontade é essa. É trabalhar com aquilo que eu não tenho que ficar... Nossa, perdendo meus cabelos. Já está branco, olha aí. Daqui a pouco está caindo cabelo. Então, a minha vontade é trabalhar com uma coisa que me tira menos os cabelos. E eu possa ter aquele prazer de tocar e dar para as pessoas aquela sensação gostosa de ouvir uma música. E também de dar para elas o prazer de ter uma coisa ali divertida e receber aquela gratidão que eu recebo dos inscritos do meu canal. Sempre eles estão ali agradecendo aquelas músicas que eu ponho para dormir, para relaxar. Então, um dos meus sonhos profissionalmente é esse. Agora, pessoal, sonhos pessoais, eu tenho muitos sonhos pessoais. Um deles é visitar a África, como eu já te falei. Quem que me influenciou a querer visitar a África? Desculpa se eu estiver atrapelando as perguntas aí. Não, pode, pode. Quem me influenciou nisso foi o... Desculpa se eu estiver atrapelando as perguntas aí. Legenda Adriana Zanotto